E o Paulinho que usou um bug da cidade pra dar golpe vendendo casas. Tudo começa quando ele tira a foto da mansão e anuncia por 1 milhão de reais. Aqui antes de continuar eu preciso explicar pra vocês como que funciona o golpe. A cidade tem um bug de negociação que quando você coloca um valor, mais um ponto final e depois qualquer outro número, pra pessoa que vai comprar aparece somente o valor que tá antes do ponto. Porém, no jogo desconta bem mais que isso. O resto vocês já sabem, né? Depois que ele publica o anúncio, não demorou muito até que o primeiro otário, quer dizer, o primeiro comprador da casa aparece. Paulo manda o Loki pra ele, ele chega e vê como é a casa. Paulo tentou fazer o bug colocando 10 milhões ao invés de 1 milhão, só que o otário, quer dizer, comprador da casa, não tinha esse valor todo na conta. Só que vocês acham que o rei do golpe vai deixar essa oportunidade passar? Óbvio que não. Ele inventou uma desculpa lá pedindo pro cara transferir o valor da casa pra ele e assim que o valor tivesse com ele, ele mandaria a casa pro cara. Assim que o valor caiu... Nem preciso falar o que aconteceu, né?